Dessa vez eu não vou perdoar, não, não aceito mais suas vaciladas Cansei de comer na palma da sua mão, o amor que eu sentia virou raiva Saca a porta da caminhonete, suspensão, balance, quantas bebê desce Não ouvi, eu pedi, fazendeiro com um sotorado, eu vou voltar no toque do chão Eu vou voltar pra puta, puta, puta ia, voltar minha bota pra lutar nessa danada Eu vou voltar, voltar, voltar toda bandida, a da bandeira que eu vou ter se apaixonada Eu vou voltar pra puta, puta, puta ia, voltar minha bota pra lutar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda bandida, abre a porteira que eu vou ter pra cachorrada Sou a cachorra, saia voada, a porteira, que não vai me lavar Da capoca da caminhonete, suspensão, balance, quantas bebê desce Não ouvi, eu pedi, fazendeiro com um sotorado, eu vou voltar no toque do chão Eu vou voltar pra puta, puta, puta ia, voltar minha bota pra lutar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda bandida, abre a porteira que eu vou ter pra cachorrada Sou a cachorra, saia voada, a porteira, que não vai me lavar É o N20, no toque do chão